E aí seus zoados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Rorte, rapaziada mano, seguinte, hoje eu tô aqui em São Paulo e me surgiu uma oportunidade única da vida, o que é isso mesmo que vocês viram no título de Natambi mano, eu vou comprar um quadriciclo rapaziada, isso mesmo mano, hoje eu vou lá na loja pra escolher, procurar e olhar qual quadriciclo que tem e velho, eu tô muito ansioso porque... Mano, eu andei com o quadriciclo do Thiago e Titi, eu destruí o seu né? Fala isso né, você andou, você brincou, você derrubou ele na piscina, mas você se divertiu bastante, não fala se não é a maior adrenalina do mundo! É mano, é muito nervoso! É mano, eu quero dar zerinho, tudo, tá ligado? Ai meu Deus, vai tira, 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 tira! Ai, o Daimin, gostei da parte... Ah, tá bexiga! Eita caralho! Tá porra! Tá doidão de aço, tá mané? Misericórdia! Caralho! Mano, eu cheirão de porra! Misericórdia! Caralho! Eu vou reverter só pra ele, mano! Aqui nós já acordamos assim, tá ligado? Bom dia, Leo! Bom dia, Dani e Dani! Bom dia o caralho, moleque! Agora você vai ver, menina! Vai, vai, vai! Aqui é da bovinha! Joga, joga, joga! Vai, esquenta! Vai, 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 vai! Granada! Pega, joga! Pega, joga! Pega, joga! Pega, joga! Pega, joga! Eu já tinha pegado o... Não, não aconteceu! Eu pegassei a chu... Aí o vídeo me disse, assim, o quê? É um chão! Blau! Ô, eu vou ir lá comprar um quadriciclo hoje, eu vou escolher, e se tudo der certo, eu vou voltar com ele hoje, pra casa. Tá bom! Demorou! Vai, 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 vai! Rapaziada! Mano! Acordamos animado! Acordamos animado hoje, o bagulho vai ser doido, o dia de muitas gravationes e muitas conquistas, tá ligado? Thiaguinho, é o seguinte... Vamos? Vamos! Vamos! Partiu então, pegar o celular. Nossa, não esqueça que aqui é condomínio, não pode pular, mano. É, mano, porque passa lá embaixo. Imagina o Dani jogou a bomba ali embaixo. Blau! Pum! Tchaaauuuuff! Skrrt, kabum! Kム! Música Meu amigo, que x1 é bachaaaaaátm! Tá molesto, tá molesto! Tá molesto! Aperta, aperta, aperta esse! Qual? 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 Esse aqui é o segundo aqui, ó. Nossa, subiu. Subiu, subiu. Bicho, bicho, pai. Mano, tá estourado essa B&M aqui. Tá chique, hein? Meu amigo, parece que tá fazendo caldo de cama lá atrás. Dá uma garapa aí. É curimbão? Brincadeira, mano. Ali é o cilindro que faz o ar subir e o ar descer. Deixa eu passar o cinto, porque o Thiago levou muita cinto aqui. Ele acha que fui eu. Agora eu vou jogar o meu spray milagroso aqui, ó. É, mano. Ó, nós imperar que já tá todo pra ver o quadriciclo que dá pra comprar. Mano, vamos partir. Liga esse carro aí, Thiago. Pode passar esse creninho, hein? O arzinho tá ligando, ó. Agora ligo aqui. Vou jogar um bluetooth. Mas não, vem o chão. Ó, flip. Nossa, esse botão do Thiago é bonito, hein, mano. É bonito, né? Não, seu carro é top, mano. Bate, seu carro é bonito, mano. Parou bem, mano. Tá algo da hora. É, mano, meus amigos aqui é foda. Ah, sou amigo deles. Eu sou amigo deles. Bom, rapaziada, chegamos aqui no Bug Cia. É aonde eu vou comprar o meu quadriciclo, rapaziada. Será que o nome é Bug Cia, né, mano? Mano, não sei, velho. Eu consigo saber também. Bug Cia, mano, eu não sei. Mas eu sei que aqui em São Paulo é o lugar mais barato que eu encontrei pra comprar meu quadriciclo. Mano, pode ver que tem esse vermelhão nervoso aqui. Eu, sinceramente, eu não sei muito de quadriciclo, até porque eu nunca andei. Eu tô com você. E quando eu andei, eu caí com o quadriciclo do Thiago. O Thiago entende mais, por isso que ele veio comigo. Titiaguinho, vem cá, mano. Léo, ó, na moral, viado, cemitaria, tipo assim, de tudo. O quê? Legal, fala se eu não, ó, se eu não conserte. Ó, esse quadriciclo aqui. Ah, não, isso aí é um... Sabe montanha, sabe o Everest? Você sabe de boa. Ô, irmão, eu quero um quadriciclo, eu não quero caçar dinossauro, não. Você tá maluco? Olha o tamanho dele. Eu vou brincar com Jurassic Park. Olha, então, vamos pro mil. Ah, não, mano. Mil cilindrada? Não. Olha isso aqui, Léo. Mano, eu sei. Viado, olha isso aqui, mano. Mano, olha o tamanho desse escravão aqui, tá ligado? É bonito. É muito forte. Tem assim também que é estilo... Olha isso aqui, mano, tipo pros caçador, rapaziada. Tem dor de dentro. Nossa, mano, todo camuflado já. O Renato te dá um beijo na boca. Não, já pensou? É, mano. Ô, mano, eu tô apaixonado aqui. Eu vou mostrar todos os quadriciclos que tem aqui, tá ligado? Olha esse azulzão. Esse aqui é forte, não, Chef? Esse aqui. Esse aqui é 4x4, 450 km, top 50, né? 400. Mano, é muito forte. Deixa eu ver quanta, tia? 200, é daquele jeito já? É, mano. Na moral, eu não sou muito bom com quadriciclos. Vocês já viram que eu caí na piscina com quadriciclos, Thiago. Vocês estão ligados? Mas, mano, eu me apaixonei, tá ligado? Eu vi o Thiago dando o zerinho e... Ô, Thiago, quando você deu o zerinho daquele jeito, mano, eu quis dar também, viado. É, mano. De vez em quando é bom dar o zerinho. É, velho. Na moral, olha aqui, mano. Tem até um mini, velho. Olha esse aqui, que louco. Esse aqui, pra você dar a loja, é o mais bonito, mano. Isso é. É, ó, vamos fazer o seguinte. Olha, olha esse aqui. Eu vou... Grava aqui pra mim, Thiago. Ah, mano. Eu curti. Tipo, um grandão assim, ó. Vamos ver se é bonito. É, na moral. Nossa, é... É da hora, mano. Não, olha, azul é minha cor ainda, hein, né, ó. É grandão, né? É, mano. Deixa eu ver esse vermelho aqui. O vermelho e azul igual? São iguais. São iguais. São duas cores. Ah, mano. Chama mais atenção, ó. Até aqui na Thumb, olha. Olha isso. Ah, é nervoso, mano. Eu gosto de vermelho. É, então. Legal. Tipo, é muito monstro, mano. Ah, mas eu ainda acho que o camuflado... O camuflado é bem bonito, né, mano. Seria já, tipo, perfeito. Agora... Mano, esse aqui é limitado, hein, mano. Ah, Leandro, olha isso aqui. Que coisinha mais linda, mano. Esse aqui, se eu fosse comprar. Dá certo? Cabe? É forte. É forte. 110 cilindradas, caminhão zoológico, com ré. Com ré? Com ré. Caralho, o meu não tem ré, viado. Tem pira? Tem pira, pô. Ah, Leandro, tem que ser isso aqui, viado. Será? Não, mano, muito lindo, velho. Como que é isso aqui? Nossa, eu imitaria, velho. Nossa, eu imitaria. Eu comprei um mini quadriciclo. Você não entenderia nada, tá ligado? Ele é bonitinho? Nem, nem. Dá pra ligar ele? Claro, pô. Ah, eu vou deixar. Leo, você tá parecendo um gigante em cima, mano. Tá funcionando? Tá. Duvido. É, deixa ele esfriar. Esquentar, né? É, esquentar, caralho. Ah, moleque. Não, dá uma aceleradinha. Ih, já tem até farol. Um farol de LED. Nossa, vamos ver, vamos ver. Leo, cuidado batendo as coisas. Olha, ele capota quadriciclo, viu? É, é. Onde que é o ano? Pra mim ensina? Aí. E outro. Ah, já tava lá pra trás? É. Onde que é a primeira dele? Olha o Pichigones. Cuidado batendo as coisas. Caramba, mano. Que bagulho louco. Ai, eu quero dar uma voltinha. Agora vai. Ah, Leo. É muito lindo, mano. Posso andar na roxa aqui? Nossa, é nervoso, mano. Eu acho que primeiro você tinha que comprar, né? Você vai sujar todos os pneus. Ai. Nossa. Eu não tenho que comprar, né? Nossa, eu fui dar a celular pra virar, mas tu foi reto, né? Sorte que eu não deixo aqui, mano. Nossa, seu. Não, ah, deixa eu só sentar em cima, mano. Ah, meu, tem que ser isso aqui. Não é por eu não. A ti, mano. Nossa, eu sou muito... Senão você tem que comprar os dois, meu irmão. Mano, na moral, Thiago, é forte, mano. Fazer uma acelerada, eu bati, viado. Olha isso. Nossa, fica muito bonitinho, né? Ah, mano, vai ser muito... Nossa, Thiago. Não, mano, é muito louco. Thiago. Nossa, você dominou o bagulho. Vai quebrar já o bagulho, desgaminha. Ah, Leo, tem que ser isso. Ele não tem embreagem, né? Não, tem que pegar já o tomate, você deve. Você dá uma acelerada. Ah, não é esse aqui, mano. Não, é esse aqui, mano. Não, se você não comprar... Não, eu vou... Mano, na moral, rapaziada. Esse é o vídeo em no V, tá ligado? Então, eu não sei. Tipo... Eu não sou muito bom de quadricípio. Vocês viram que eu não sou muito bom de quadricípio. Mano, esse aqui é muito, mas muito bonito. Só que eu acho que... Deve ser caro. Ou tipo assim. Ah, mano, eu falava, você... Tipo assim, ó. Todos esses aqui que você vai ver aqui, eles não tem embreagem. Desse aqui grandão. Sim, sim. Então, assim... Olha lá, mano. Ah, não, mano. Aquele lá eu imitaria, né, Thi? Ah, eu imitaria. Rapaziada, o que vocês acharam, mano? Tipo... Nossa, que bonitinho, velho. Você não faz um acordo com seus fãs também? O quê? Você gosta de fazer sempre? O quê? Deixa eles escolherem, porque ninguém é um grande. É. Eu, na minha opinião, imitaria o meu crescimento. Não, mano, eu achei isso aqui tão fofinho, mano. Tão pequenininho, tão gostosinho. Não, eu... Imagina eu indo na trilha de quadriciclo. E o Thiago com o quadriciclo grandão, mano. E eu vou... Pega pelo menos a opinião. É, né? Se eles... Rapaziada, vamos fazer o seguinte, mano. Deixa aí nos comentários agora. Mano, um quadriciclo pequenininho. Ou... Ou um azulzinho. Ou tipo, um azulzão. Mas esse aqui, filho, esse aqui é pra você caçar dinossauro, mano. Olha o tamanho do... Mano, tem até um... Nossa, mas... Olha isso aqui. Um caçador de lino. Nossa, o Renato vê isso aqui, filho. Ah, é. Você fala, Léo... Mas, Renato... Eu tô preso aqui na lenda, Léo. Aí, mas... Mas, Renato, você tá ligado, né? Tá, ó. Ó. É. O pai é me rir, né? Meu amigo. Esse aqui não foi o que estraguei, não, né? Eu acho que foi. Deve ter até soltado a carenagem depois que eu bati. Aí, você quebrou. Daí tá em casa, quem te dá... Mano, quem que tem um mini quadriciclo? Mano, mini quadriciclo eu nunca vi. Na história do YouTube, um mini quadriciclo. Eu acho que eu mitaria, tá ligado? Mano, você dá uma voltinha? Pode dar uma voltinha? Não vou bater, não, tá? Bora, bora. Sai, pô. Mano, eu vou dar mais uma voltinha. Vamos ver. Eu quero só que a gente... Vamos ver. Aí, só acelera. Acelera. Só um pouquinho. Acelera só um pouquinho. Ah, tá. Aí, foi. Nossa, mano. Pô, cuidado bater nas motes. E, ó. E tem gente lá, ó. Lá do outro lado, lá. Ah, mano. Mano, tem que pegar muito jeito. Tem que pegar. Meu Deus do céu, gente. O Léo é muito louco, velho. Já, meu Deus do céu. Eu tô apaixonado. Eu acho que pra virar com ele, você tem que parar de acelerar. Não é, porque você tá no piso e... Ah, e tá cheio de... É, tá cheio de beirinha. Novinho, quatro ciclos. Não, esse aí, ó. Esse é a boa medida pra ele. É a medida, velho. Esse é muito lindo, velho. Hã? Tá dando até drift. Esse faz drift, né? Ah, vamos falar. É um areião aí. Ele é tração traseira. Tração traseira. Aí, Léo, ó. Vem cá. Faz drift e é tração traseira. É traseira? É traseira. Não tá fazendo drift porque o pneu tá com serinha novinha. Não, e o chão é de piso. Tipo... É, é zerinho. Então, tipo... Foguei. É, mano. Mas, ó, de verdade. Aí é com você, mano. Mano, na moral, mano. Não é comigo. O bagulho é o seguinte, rapaziada. Eu me apaixonei por esse quadriciclo. Eu vou fazer o seguinte. Vou abrir uma enquete agora, mano. Lá no meu Instagram. Se você não me segue, ó. No primeiro link na descrição do vídeo, tá ligado? Eu vou deixar pra vocês me seguir. E, velho, vai lá e participa dessa enquete. Por quê? Mano, eu vou fazer agora. No meu Instagram. Se você já me segue, mano. Participa dessa votação, tá ligado? Porque... Mano, eu me apaixonei nesse aqui. Eu acho que vai ser esse aqui mesmo. Vou conversar com os meninos. Olha lá naquela salinha. Olha lá. Tá naquela salinha ali, ó. Aquela salinha, meu amigo. Você trata só com o cara do dinheiro. Ó, você vai, ó. Tá vendo ali? É lá naquela salinha que eu vou. Rapaziada, eu vou comprar o quadriciclo com vocês. Ah! Mano, na moral, eu vou ali naquela salinha. Vamos ver o que dá pra fazer. Mano, na moral. Mano, a Bugsy, tipo, eles estão fazendo um precinho nervoso. Eles falaram assim que eu posso pegar, tipo, qualquer quadriciclo que eles vão dar um preço top. Só que isso aqui ainda é muito, muito, muito caro pra mim. Até porque eu não sei andar direito, né, Thiago? Eu não sei andar direito, né, Thiago? Se o seu dinheiro não tá dando pra aquele, daria pra pegar esse. Tá, mano, é, 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 mano. É, tipo, a votação, assim, o mercado, é, se vai ter que ser... Gente, vocês têm que fazer uma votação bem sincera aí comigo. Ou é o pequeno que dá pra comprar, ou é o grande que não dá. Qual que você vai votar, então? Qual? Qual? O grande que dá pra comprar, ou é o pequenininho que dá, entendeu? Qual que você vai votar? É, é, é. O Thiago falou tudo, parceiro. Vocês vão ter que me ajudar nessa, mano. Na moral, mano, já deixem muito nos comentários se vocês gostaram desse quadriciclo, porque eu acho que eu vou levar ele embora pra casa hoje, tá ligado? Thiago, como que a gente vai fazer pra levar? Eu não sei, mano. Tipo, se for comprar mancha, se for um grandão pequeno, um grandão não tem como porque não tem dinheiro, mas... Eu não tenho algumas ideias, depois em outra dá pra nós ver? Não, demorou. Mano, é o seguinte, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer que eu compre um quadriciclo, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Então é isso, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.